Bom, aqui está então a versão, o rádio está com a versão 2.19 que veio de fábrica O estúdio é a versão 4.7, o arquivo foi baixado o 2.21 do site da graupner.com E o que acontece é que o rádio, ele termina de fazer a transferência do arquivo Faz todas as coisas certinhas, mas o rádio trava no final, ele não funciona E ele só aceita o recover da 2.19 Então, a gente já tentou fazer a versão 2.22 Já tentou fazer a versão 2.21 E o que acontece é que ele dá o download sucesso, tudo sucesso Não dá erro nenhum, certo? Mas o rádio fica travado e não liga mais Ele fica com a luz azul acesa E ele não desliga e não liga mais A única maneira é tirando fora a bateria E fazendo o recover para a versão 2.19 Daí ele volta a funcionar Caso contrário, ele não atualiza Não tem jeito, já foi tentado por várias pessoas que entendem E o rádio não atualiza Ele simplesmente trava ali e fica desse jeito aí Agora para desligar, só tirando a bateria E fazendo o recover para a 2.19 Espero uma solução Então, vamos lá